O cronograma e o rito da Comissão Especial do Impismo tem seguido rigorosamente dentro daquele que foi estabelecido. Os próximos passos serão os seguintes. Dia 2, leitura do relatório e possivelmente de um voto separado. Dia 3, discussão do relatório do senador Anastasia. Dia 4, votação na comissão do relatório do senador Anastasia. Com certeza vai ser o relatório aprovado. Dia 5, comunicação ao plenário. E dia 9 de agosto, votação no plenário do Senado Federal, já sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Então você vai seguir rigorosamente o cronograma. E entre 23 e 25 de agosto, a sessão de julgamento no Senado Federal.